Música Quando toca esse velhinho devagar, devagarinho, meu amor, eu gosto tanto O sulfoneiro quando abre esse fórum e a gente não é mole, toca mais que eu não me canso Se tu bate, bate o coração, o passo dessa menina, o coração pode bater Virei com ela e o forró virar, virou, dancei com ela, nossa festa não parou Virei com ele e o forró virar, virou, falando vira, nossa festa começou Quando vira, quando tudo começou, falando vira, quando a gente se encontrou Quando vira, quando tudo começou, falando vira, quando a gente se encontrou Nesse chamego dança-se o forró, e eu batendo pé, vira, carimbó Nesse chamego dança-se o forró, e eu batendo pé, vira, carimbó Fiquei de final, ouvida, você tem a voz, porque essa menina, o sabor não fica só Não tenha medo, vem dançar nesse chamego, meu amor, me dá um cheiro, se enrola no meu forró E nesse tum, bate, bate o coração, o passo dessa menina, o coração pode bater Virei com ela e o forró virar, virou, dancei com ela, nossa festa não parou Virei com ele e o forró virar, virou, falando vira, nossa festa não parou Quando vira, quando tudo começou, falando vira, quando a gente se encontrou Quando vira, quando tudo começou, falando vira, quando a gente se encontrou Nesse chamego dança-se o forró, e eu batendo pé, vira, carimbó Nesse chamego dança-se o forró, e eu batendo pé, vira, carimbó Quando toque, se fecha devagar, devagarinho, meu amor, eu gosto tanto Eu sou um foneiro, quando abre esse fole, meu gente não dá mole, tá mais que eu não me canso E nesse tum, bate, bate o coração, o passo dessa menina, o coração pode bater Virei com ela e o forró virar, virou, dancei com ela, nossa festa não parou Virei com ele e o forró virar, virou, falando vira, nossa festa aconteceu Fiquei no esquina, o alvo vira, quando chega essa menina, diz amor, não fique só Não tenha medo, vem dançar nesse chamego, meu amor, dá um cheiro e se enrola no meu forró E nesse tum, bate, bate o coração, o passo dessa menina, o coração pode bater Virei com ela e o forró virar, virou, dancei com ela, nossa festa não parou Virei com ele e o forró virar, virou, falando vira, nossa festa começou O alvo vira, quando tudo começou, falando vira, quando a gente se encontrou O alvo vira, quando tudo começou, falando vira, nossa festa não parou E o alvo vira, quando tudo começou, falando vira, nossa festa não parou Nesse chamego, dança-se o forró, e o batendo pé, vira, carimbó O alvo vira, quando tudo começou, falando vira, quando a gente se encontrou Nesse chamego, dança-se o forró, e o batendo pé, vira, carimbó Nesse chamego, dança-se o forró, e o batendo pé, vira, carimbó Misturou o cheiro do forró, né? Tá tudo misturado Muito obrigada, Portugal, eu te amo, eu te amo, verdadeiramente, eu te amo Obrigada, Roberta, que eu não posso ter o Brasil Obrigada, um beijo, tchau